Olá, irmãs e irmãos queridos, sou Wellington Melo no podcast do Café com Espiritismo. Hoje vamos compartilhar com seu coração uma belíssima história que nos tem trazido algumas boas reflexões. Sabe aquele dito popular que diz que muita gente, ao se deparar com um limão, ao invés de careta, escolhe fazer uma limonada? Pois é mais ou menos disso que vamos conversar hoje. Trata-se do Sr. José Marques Garcia e ocorreu no início do século XX em Franca, estado de São Paulo. Contou-nos um amigo que lá reside que o Sr. José Marques caminhava numa das ruas de Franca e, naquela época, os recursos para tratamentos psiquiátricos ainda eram muito limitados e, por essa razão, era comum os portadores de algum transtorno dessa ordem serem encontrados nas ruas. Ao cruzar com uma pessoa nessas condições, esse lhe atirou uma pedra. Então, o Sr. José Marques imediatamente disse para si mesmo Mas que absurdo deixar uma pessoa nessas condições, assim, nas ruas. Isso é um perigo. Conta-nos o amigo que, imediatamente a essa fala, lhe surge um pensamento. Mas espere, eles nem as famílias não têm outro recurso. Aqui em Franca não existe nenhuma instituição que os acolha e trate. E, a partir desse pensamento, nosso querido José Marques Garcia começa a acolhê-los e tratá-los em sua própria casa. Até que um dia teve um sonho. Nesse sonho, ele era orientado para procurar determinada pessoa que também residia em Franca e tinha posses financeiras. Ele foi informado nesse sonho que esse senhor pretendia doar uma de suas propriedades para alguma instituição caritativa. Ele obedeceu e, no dia seguinte, bateu à porta desse ilustre cavalheiro. Após expor a razão de estar ali, inclusive relatando o sonho, ouviu que realmente procedia. Era sua intenção doar uma propriedade para esta finalidade e que iria fazê-lo ao senhor José Marques para que erguesse uma instituição e estruturasse melhor o trabalho tão necessário de cuidar da saúde mental de vários irmãos. assim, em 1922, nasce a Fundação Allan Kardec que atua nessa área até os dias de hoje ininterruptamente levando a entendimento, humanização, qualidade de vida e cura a tantos pacientes e famílias. E pensar que essa instituição secular nasceu de uma pedrada. Não é interessante? E se o senhor José Marques houvesse reagido como a maioria de nós? E se ele tivesse ido se queixar com a família do doente? Se ele tivesse agredido o seu agressor? Ou até mesmo registrar um boletim de ocorrência e pronto? Mas graças a Deus, ele estava atento e sensível para perceber a necessidade que o momento lhe apresentava. Lembra-se da parábola do bom samaritano? Quantos passaram e se desviaram da verdadeira necessidade que envolvia o moribundo? Enquanto o samaritano foi o único que, sensibilizado, enxergou ali um irmão, precisando dele e sem titubear, pois se logo a agir. Agora pense na quantidade de pessoas, de famílias, que a fundação trouxe dignidade em 100 anos de existência. E lembre-se, uma vez mais, tudo nasceu de uma pedrada. Outra frase que nos vem à lembrança é aquela que diz O mestre surge quando o discípulo estiver pronto. Percebeu o sonho? Ajuda que o alto concedeu quando encontrou a disposição e a boa vontade do Sr. José Marques? Isso é extraordinário e muito comum, pois tudo conspira para o bem. Basta alinharmos nossos pensamentos e ações nesse sentido e a sintonia é imediata, os recursos também. Sabe, irmão ou irmão, Fico pensando nas inúmeras vezes que recebemos alfinetadas, ingratidões e incompreensões. Nem são pedradas. E ao invés de observarmos ali um necessitado de nossa compreensão, de nosso desdobramento e de nossa atenção, nos irritamos e lhe desvolvemos o insano ataque. São valiosas oportunidades perdidas. Quem sabe não seria Jesus ajustando a rota para que cruzássemos com essa pessoa e a trouxéssemos para o equilíbrio e a razão. Talvez a única forma encontrada para nos chamar atenção fosse aquela ruidosa e agressiva, já que nem sempre estamos sensíveis ao outro e suas necessidades. Não há mais tempo nem espaço para o ódio nem mágoas. É tempo de amar. Lembremos-nos sempre que, fora da caridade, não há salvação. E para não ficar nenhuma dúvida, que tal relembrarmos a questão 886 de O Livro dos Espíritos? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Muita paz e muitas oportunidades de agir no bem para todos.